Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Como que foi o final de semana de vocês? Gente, o meu foi maravilhoso, eu amei. Sábado foi o meu aniversário. E assim, a minha casa estava cheia, né? Os meus filhos estavam todos em casa. E aí chega cada um com sua esposa e traz o seu cachorro. Gente, tinha... Ainda só não tem neto, mas cachorro neto tem um monte. Imagina só cachorro grande, né? São três pastores alemãs, um arroz e um achitsu. Então assim, foi uma festa do cachorro aqui em casa e todo mundo em casa. E a gente saiu, comemorou e festejamos e foi muito legal. Inclusive aquelas flores que estão ali, ó. Aquelas rosas lindas que vão nos acompanhar durante toda essa semana. Espero que dure bastante isso aí. Foi o meu esposo que me deu. Eu fiquei muito feliz. Eu nem esperava, assim. Foi um momento bem, bem bacana, assim. Outro dia eu compartilho com vocês, tá? Mas hoje, gente, eu quero só agradecer a Deus, né? Por mais uma semana que nós atravessamos e estamos aqui juntos. E isso é um privilégio, tá? Hoje é dia de usados da semana e eu quero compartilhar com vocês que estão chegando agora no canal, tá, gente? Vocês que estão me assistindo agora pela primeira vez, geralmente, a não ser que tenha, assim, muito lançamento. Eu não consigo fazer, mas geralmente, toda segunda-feira, eu faço esse vídeo de usados da semana porque eu coloco o que eu usei de terça a domingo da outra semana, né? Aí eu mostro o que eu usei na semana anterior, tá bom? Então, vamos começar? Pra quem já tá aqui, seja bem-vindo. Pra quem tá chegando agora, bem-vindo. Se inscreva no canal, dá o teu like, compartilha esse vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo bem bacana, tá, jóia? Aí a gente cresce todo mundo junto, tá? Gente, vamos começar pelos produtos de cabelo, né? Como eu sempre faço, porque eu acho mais prático. Eu organizo cabelos, corpo, rosto e perfumes, tá? Então, aí fica mais fácil pra gente conversar. Por que que você faz esse vídeo de usados da semana, né? Por quê? Porque eu acho interessante a gente compartilhar aquilo que a gente tá usando. Às vezes a pessoa quer comprar um shampoo novo, não sabe que shampoo comprar. Às vezes quer um creme novo, às vezes quer um produto de skincare e não sabe qual produto comprar. Assim, tá em dúvida. Aí, de repente, né? Com o feedback que a gente tá aqui, dos produtos que a gente tá usando e como se comportou e tal, a pessoa tem um insight, né? E compra o dela, tá bom? Por isso que eu faço, tá, jóia? Olha só, gente. Essa semana eu usei no meu cabelo essa máscara da Neutrox, tá? Que é essa máscara de hidratação prolongada 3 em 1. 3 em 1, porque ela hidrata dia e noite, tem 7 óleos e é creme de tratamento e pra pentear. Mas, gente, essa máscara é aquela que eu... Gente, essa máscara aqui é o máximo. A primeira vez que eu apresentei pra vocês ela, eu li pra vocês. Gente, ela tem 24 propriedades aqui, ó. 24 funções, tá? Então, ela é uma máscara bem completa. Até dei a sugestão, né, de quem quer viajar, comprar um produto assim. Porque ela tanto pode ser, como diz aqui, né? De hidratação, como você pode usar ela pra pentear o teu cabelo, pra usar como máscara, pra usar como condicionador. Gente, é milhares de funções, tá? Neutrox, máscara de hidratação prolongada, tá? É uma hidratação poderosa e ela tem 24 multi-benefícios, tá? Usei esta máscara também da Dove, gente, que mais uma ousadinha. Ó, ficou agora só, ó, lá embaixo, ó. Só um pouquinho, mas ainda dá pra usar. Porque, geralmente, quando eu uso ela, eu misturo com essa aqui, ó. Que foi o que eu fiz essa semana. Pra dar pra manter, ó, esse tom de loiro do meu cabelo. Ou pra dar um brilho no cabelo, que nem tem mechas, nada, mas fica super joia, tá, gente? Eu gosto, pelo menos, quando o meu cabelo tava sem mechas, eu usava e eu gostava demais, tá? E vai pra loiro, tá? Deixa o loiro perfeito. Mas o cabelo também, que não tem mechas, fica bonito. Eu gosto, dá um brilho bem bacana. Então, esta daqui é a Dove Ritual de Reparação. Ela age em um minuto, tá? Esta daqui, ó, é a que tem óleo de coco e cúrcuma, tá? O cheiro é muito gostoso. Vocês sabem que eu uso. Isso daí já é a minha reposição, que já tá lá embaixo. Porque tanto eu, quanto minha filha, a gente usa. Gente, quando eu falo filha, tá? A minha filha tem mais de 24 anos, tá bom? Então, não é uma criança, tá? É uma mulher já, tá bom? Ó, é outra coisa. Esta máscara aqui do loiro perfeito é da origem. E ela tem, ela tem, gente, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ela tem Blueberry, tá? Na composição extrato de violeta. Então, não é só um roxinho que, ó, que coloca a cor. Ela é mole, tá? Ela é bem molenga. Eu não posso virar, senão ela vai cair aqui, ó, no pote. Não sei se vocês conseguem ver que ela é bem mole, ó, dentro. Ela é uma máscara muito boa, tá, gente? Ela tem várias propriedades e o cabelo fica bem macio. É da origem, tá, loiro? Perfeito. Usei no meu cabelo também este shampoo Cicaterapy da Ciege, da Eudora. Cicatriz e restaura a fibra na primeira aplicação. É uma terapia duradoura, gente. Dessa linha Ciege, né, eu uso todos eles. Mas o que eu mais gosto, que o meu cabelo fica mais bacana mesmo. Os outros são todos ótimos. Tanto que já recomprei, já mostrei pra vocês. Este daqui já é minha reposição. Vocês sabem disso, ó. E já tá aqui, já, acho que na metade, já. Porque ele é maravilhoso, tá? Ele é uma terapia mesmo pro cabelo. Ele faz super bem pro fio. O fio não fica aquela lavagem que tira até a alma do cabelo, como eu gosto de dizer. Maravilhoso. Aí eu usei também, ó, este levinho concentrado cicatrizante. Este aqui ainda não é minha reposição. Ainda é o primeiro, porque eu tenho vários levinhos, né? Então ele demora mais. Mas ele é maravilhoso, usei ele. Ele cicatriza e restaura também a fibra na primeira colocação, tá? Na primeira aplicação. E tem 100ml e é da Eudora. Mesma linha do shampoo e do condicionador. Usei também no meu cabelo, gente. Que o cabelo agora, né? Agora mesmo. Hoje tá chovendo, tá? Tá trovejando mesmo. Fazendo aquele barulhão assim. Chuva, chuva, muita chuva. Bem friozinho assim, bem gelado. E esse gel cera aqui, ó, é maravilhoso. Nos vídeos aí atrás, nos vídeos de comprinhas, eu mostrei pra vocês que eu comprei ele na Shopee, tá? Numa loja da Shopee. É da Oribel Cosméticos, tá? É o modelador capilar. E, gente, ele é de ultra, ele é ultra forte. Gente, é maravilhoso. Mas lembra que eu contei pra vocês que eu fui comprar umas frutas? Que as meninas lá da... Tava com aqueles baby hair assim, tudo feitinho. Eu disse, gente, por favor, me mostra que produto é esse. Aí elas, na hora, abriram o celular, me mostraram e foram maravilhosas pra mim. As meninas lá da... Do Direto da Terra, que é um local que vende frutas e mais um monte de coisa. Ali do Saco dos Limões, aqui em Florianópolis. Elas são gente boa demais, tá? Gel cera da Oribel. Bel, tá? Então, pra abaixar os pequenininhos nesse período de chuva, não tem igual, gente. Hoje eu tô sem, tá? Hoje eu não coloquei. Mas se eu for amarrar pra trás e ficar tudo arrepiadinho por causa do tempo, ele abaixa, deixa tudo no lugar e fica show de bola, tá? Então, aí eu usei junto com a máscara, eu usei este óleo de babosa, que é super hidratação, rejuvenesce os fios e controla o frizz de 60ml. Ele é da Scape, ó. Desta marca aqui, ó. Scape Natutrate. Natutrate? É, Natutrate, tá? Aí eu usei, gente, no meu corpo. Eu usei este hidratante Instance Cereja e Amêndoas de Eudora, que foi o último lançamento deles. Usei este hidratante também da Eudora, que é o Velvet Authentic, que também é um lançamento que tá aí atrás já pra vocês, o vídeo de lançamento. De hidratante usei esses dois. E aí, pra tomar banho, eu usei Palmo Livre Energia Revitalizante. Gente, eu tô amando esse cheiro, tá? E esse cheirinho de laranja é uma delícia. Sabe quando você tá fazendo aquela espuma, sabe aquele cheiro de laranja? Como se você estivesse descascando uma laranja, esse é o cheiro que tem aqui, tá? Delicioso. Ele tem tangerina, gengibre e extrato de chá verde, tá? Uma delícia de fragrância. Uma espumação bem gostosa, uma limpeza bem gostosa no corpo. Eu amo demais. Você sabe que eu sou suspeita também, né? Porque eu amo laranja. Laranja, pra mim, já disse pra vocês, é uma das minhas frutas preferidas, gente. E o cabelo hoje tá assim, ó. Quem manda sou eu, eu que sei. E o tempo tá ruim e eu não quero ficar bom. Esse é o meu cabelo hoje. Tá se recusando a colaborar, né? Mas vamos lá. Dou um jeitinho, de vez em quando. Faça um carinhozinho. Aí ele chega, né? Chega no lugar que eu quero. Tá? Usei também esse sabonete da Nidys. Líquido corporal, flor de mangue, tangivina com vitamina E. Extrato de calêndula. Que eu já mostrei pra vocês que eu tô usando, né? Também tem um cheirinho muito gostoso. Já falei pra vocês a textura dele, tá? Mas, é... A espumação dele é bem, bem mesmo, bem. Faz bastante espuma, esse sabonete. Então, ele dá aquela sensação, sabe, de banheira na esponja? Pois é. Esse sabonete dá essa sensação de banheira na esponja, tá? No meu corpo foi isso, tá, gente? Aí eu usei, junto com esse sabonete, a minha bucha de banho, tá? Essa aqui é a minha mesa, a minha que eu uso todos os dias, praticamente. Eu acho que se eu não usei ela, foi uma vez durante a semana. Tá, gente? Porque assim, ó. Ah, mas tu usa isso toda semana. Eu uso, porque eu uso sabonete líquido. Só que eu não pego ela e saio, tchan, como se tivesse areando uma panela, né? Dando brilho na panela. Não, é de leve, tá, gente? Só usufruindo os benefícios, tá? Pra ativar a circulação, né? Porque as pessoas geralmente usam pra fazer esfoliação. Eu não faço esfoliação com isso daqui. Quando eu faço esfoliação, eu mostro pra vocês, né? O produto que eu uso, então, tá? É somente pro banho. E usei também, né? A minha escovinha de banho, que eu já falei pra vocês, ó. Pra lavar as costas. Belezura total. Olha, gente, lava tudo. É maravilhoso isso aqui. Eu gosto muito, tá? Gosto demais. Essa parte aqui que é pra fazer massagem, eu nunca nem usei isso daqui, que eu acho que não funciona muito. Mas essa parte aqui, ó, é minha escovinha preguileta, tá? No meu corpo foi isso. Aí no meu rosto, o que que eu usei? Eu usei essa água termal Avene. Geralmente eu digo da Avene, né? Aí parece da Avene, mas não é. É Avene, tá? Ela é uma água termal importada, gente, mas é muito boa, tá? Ela é calmante, suavizante. Ela é bem gostosa mesmo no rosto. Eu já usei uma, já falei pra vocês. Essa daqui é a outra, mas dura, ó. Vale super a pena. Aí a gente usa e ela dura bastante. Agora no verão, aí eu consigo acabar mais rápido, porque... Esse aqui é o frasco grandão, ó. Aí eu consigo acabar mais rápido, porque é muito calor. A gente lava mais o rosto, então vai mais rápido, tá? Usei essa máscara aqui, ó. Que é 3 em 1 Urban Skin Detox de argila. Sabonete, esfoliante e máscara facial. Ele remove a poluição e reduz a oleosidade da Nivea, tá? Já falei desse produto pra vocês. Usei essa semana no meu rosto. Usei também esta máscara da Renew Ultimate. Máscara facial com ouro. Tá pensando que a coisa fraca, filha, é ouro no rosto, tá? E ela deixa, gente, a nossa pele em off, tá? O que que é isso? É assim, ela deixa a pele de boa, a pele descansada, tá? A gente pode usar ela assim umas duas vezes por semana. Aí você passa. Ela faz aquele filme, assim, dourado no teu rosto. E você espera secar. Quando tá bem sequinho ali por uns 20 minutos, 25, aí você vem, você vai puxando, assim. Ela sai inteirinha do teu rosto. E aí depois você só enxágua com água e pronto. O que que eu percebo que ela faz? Ela dá um glow, tá? Na minha pele. E é da Avon. Da Renew Ultimate, tá? Aí eu usei também, gente, no meu rosto, este serum aqui da Maxi Love. Dez em um, com resveratrol, rosa mosqueta, niacinamida, mais sete ativos, tá? É bem joia, tá? Eu uso ele pouco porque eu tô usando bastante esse aqui, ó. Da Renew, que é o Power Serum Renovador com Protinol, tá? Este é da Avon, ó. Este aqui, que eu tô usando bastante. Ele tem como se fosse um perolado nele. Não sei se vocês conseguem ver que ele é meio perolizado, tá? Este aqui, ó. E este daqui, eu tô usando também da Maxi Love, tá? Aqueles outros que eu usava, não achei nenhum nas lojas aqui em Florianópolis. Só se eu comprar pelo site, tá? Aí vai dar certo. E aí, gente, usei este daqui, ó. Da Lyrix, que diz que ele faz um lifting facial. Que ele hidrata e clareia, né? A pele. E diz que também ele tem uma textura aveludada. E este aqui é da Lyrix. Gente, eu já usei, ó. Tô aqui. Onde é que ele tá? Ele tá aqui assim, ó. Tá vendo? É porque eu balancei ele e ele tá do lugar. Mas ele tá aqui assim. E aí, gente. É a mesma marca deste sabonete aqui que eu também usei no meu rosto. Vocês sabem que eu amo. Que eu não encontrei nas lojas. Eu comprei online. Gente, é o sabonete da Emaclante. Eu nunca usei um sabonete. Claro, deve existir, óbvio. Mas que eu conheça, tá? Se usa, que eu já usei. Este daqui, tá de 10 a 0. Eu amei este produto aqui, gente. Tanto que fui atrás e mostrei pra vocês nos vídeos de comprinhas. E tão bom que ele é. Eu fui atrás, comprei na internet e tal. Gente, este daqui é da mesma marca, tá? Que eu comprei pra experimentar. E, sinceramente, eu não gostei. Eu não senti lifting. Outra coisa, ó. Ó, não pega o produto, tá vendo, ó? Não pega o produto. Ó, quando pega é uma gota, ó. Tá vendo? E sem contar que não faz nada disso aqui que promete. Pelo menos na minha pele, tá, gente? Essa é a minha percepção. Não tô denegrindo a marca de jeito nenhum. Porque eu uso sabonete e eu amo. Só tô dando um feedback do produto que eu disse pra vocês. Que eu iria experimentar, tá? E eu, pra mim, não serviu. Eu não aprovei, tá? Ele não faz lifting. E ele não hidrata e nem clareia. Porque eu usei metade, tá? E eu não vi nenhum resultado. Então, este daqui eu não vou mais usar. Pode ser que na pele de outra pessoa dê certo. Mas na minha, não deu, tá? Aí, usei no meu rosto pra limpar a minha escovinha, tá? Esta daqui. Porque é aquela manual que eu já mostrei pra vocês que eu tinha. E eu não achei massa pra comprar. Tô procurando. Na hora que eu achar, eu mostro pra vocês. Aí, este creme aqui, ó. Da Renew Ultimate, creme anti-idade. Este creme, eu tenho ele, gente. Ui! A tampinha caiu. Ele é um creme muito bom. Um cheiro delicioso. Só que, assim, eu não percebi muito efeito na minha pele. Ele tá quase na metade. Tá vendo o quanto que eu já usei? E aí, isso é o que eu tô fazendo. Tá sendo o meu creme pras mãos. Eu passo nas mãos, porque ele é um creme de ruga. Então, eu estou usando nas minhas mãos, tá? O tratamento Renew Ultimate. Tratamento anti-idade. Aí, gente. Usei nos meus pés. Este daqui, da Hydra Mais. Com restaurador para os pés. Hidratação intensiva. Usei nos meus pés, tá? É um creme muito bom. Ele é um creme bem denso, ó. Mas ele não deixa o teu pé melecado, nem escorregando. O cheiro é uma delícia. É um cheiro de... Ai, um cheiro de flores. Como se eu tivesse esmagado com os pés um monte de flores. É uma delícia de cheiro. Ok? Então, no meu corpo foi isso. Tô tentando acelerar para ser o mais rápido que eu possa. Gente, aí de perfumes, o que eu usei? Vamos lá. Eu usei este Deluxe, da Eudora. Tá? Deluxe, da Eudora. Tá delicioso. Perfume muito gostoso. Bem princesa, assim. Princesa empoderada. Este perfume aqui dá essa sensação para mim, tá? Usei este daqui, que é o Ciclo Oriental Neon, tá? Da linha Like Me. E ele lembra o Angel. Maravilhoso esse perfume. Gostei demais. Eu usei essa semana. Usei este daqui, da Deluxe. Ele usa o Shine, tá? Shine Eye, né? Seria. Shine Eye. Ele é inspirado no Nômade, da Chloé. Maravilhoso. Da Nuanciello. Uma delícia. Uma delícia de fragrância, tá, gente? Muito gostoso. Excelente fixação. Perfumão mesmo. Usei este daqui, ó. Da Cuba. Authentic Cuba. Happy. Este aqui lembra muito o My Way, de Giorgio Armani, tá? Uma delícia. Apesar do frasco, né? Ser parecido com o frasco da Montale. Este daqui lembra o My Way, de Giorgio Armani, tá? Usei também, gente, este aqui, ó. Que é o Express Sensualité Energy, tá? Que é inspirado no Hypnoric Poison, da Dior. Muito cheiroso. Muito gostoso. Vocês sabem que eu amo essas fragrâncias atalcadinhas. Eu sou apaixonada, tá? Tem tudo a ver comigo. Eu amo. Muito gostoso. Usei também o número 15, da Victoria Lutino, que são as Águas Intensas, tá? Olha a minha decoupagem, que coisa mais linda. Olha, decupei atrás, tá vendo? Tirei da caixa e coloquei aqui, pra toda vez que eu olhar eu lembrar. Aquela caixa maravilhosa que ele tinha. O cheiro delicioso, tá? Hum, muito gostoso. Sensual mesmo. Muito sensual esse perfume. Usei também o número 17, que é o Flor Sensual. de Victoria Lutino, também, também decupagem, ó. Olha a minha decupagem. Olha atrás. Olha a decupagem. Que legal, né? Bem legal. Hum, nossa. Sensual, sensual, sensual. Usei também instâncias, cerejas e amêndoas de Eudora, tá? Que foi o último Body Splash que eles lançaram. E usei, gente, a Estrela da Semana, tá? Que foi este Eudora Velvet Authentic. Por que que ele foi a Estrela da Semana? Porque foi o perfume que eu mais recebi elogios. Mas não foi porque eu cheguei no ambiente do mundo. Uau, que cheiro é esse? Uau, chegou chegando? Não. Todo mundo que me abraçava dizia, nossa, você tá cheirosa. Hum, ai, que cheiro bom. Que cheiro é esse? Nossa, você tá cheirosa. Ai, você tá cheirosa. Gente, eu escutei que eu tava cheirosa várias vezes, tá? Durante o dia que eu usei ele no domingo, tá? E este aqui é o meu Estrela da Semana, pelo tanto de elogios que eu ganhei e porque eu amei usá-lo também, tá? Vamos sentir comigo? Só pra gente dar uma cheiradinha nessa Estrela da Semana, porque ele é, de fato, um perfume muito gostoso, tá bom? Vamos lá? Ai, que cheiro delicioso. É uma mistura, gente, de magnólia, de mandarina, de pralinê, de patchouli. Gente, é uma delícia de cheiro, tá? É muito gostoso mesmo, tá? É um cheiro muito bom. Eu já tenho mais detalhes sobre ele na resenha, tá? Dá uma maratonada aí, dá uma olhadinha, que tem o lançamento dele bem aí pertinho. Essa semana que passou. Uma delícia de fragrância, tá bom? E, gente, antes da gente terminar, rapidinho, eu quero só falar uma coisa. Teve uns usados da semana que eu falei que eu tinha usado o meu Unacenses, esse aqui, ó. Aí uma pessoa me perguntou assim, acho que o nome dele é João. Ele perguntou assim, por que o teu Unacenses está tão claro? Gente, quando ele colocou aquele comentário, eu falei, meu Deus, será que meu perfume estragou, né? Até respondi pra ele, nossa, João, que susto, achei que meu perfume tinha estragado. Não, não estragou, tá? O cheiro tá bacana. Aí eu fui lá, corri, ó. Abri o meu backup, que eu tinha aqui, que eu já tinha dito pra vocês, né, que eu tinha meu backup. Olha aqui, ó. Eu só abri, só vou fazer o teste pra abrir. E aí peguei ele, borrifei num braço, borrifei o outro no outro. Não, o cheiro tá igualzinho, gente. Mas, assim, a diferença é quase, quase nada, pelo menos na minha percepção. Não sei se foi o tom de luz, ó. Olha esse aqui, ele tá assim, como se fosse meio amarelo. Não sei se é por que, mas esse é mais antigo, ou esse, mais antigo não. Porque eu comprei esse daqui, eu acho que umas três semanas depois, eu já comprei. A diferença é de um mês, de um pro outro, tá? E aí, olha só, a diferença. Eu não sei, ó, eu acho que não é a luz. Eu até falei pra ele, pode ser a luz, mas não é, ó. É igualzinho, tá? Mesmo frasco, mas a gente vê, ó, que o líquido tá com um tom diferente. É verdade, tá com um tom diferente, né, ó. Mas é o mesmo perfume, o mesmo cheiro. Inclusive, ó, olha a tampa desse, né, que tá novinha, né, ó. A tampinha tá toda branquinha, né, bem novinha. E desse daqui, ó, o que eu percebi? Vou botar aqui com cuidado pra não cair. Olha o que eu percebi, a tampa dele, ó, escureceu por dentro, ó. Ficou toda escura a tampa, tá? Não sei porquê, mas o cheiro, né, gente. Meu Deus, esse Unasensis é maravilhoso. Olha, mas graças a Deus, ó, o perfume em si não tá. Não sei se porque ele ficou na minha prateleira, gente. Não sei o que aconteceu. Mas o cheiro tá igual, tá, João? É o mesmo perfume, sim, é o mesmo cheiro. O mesmo cheiro. Cadê o Unasensis aqui, ó? O mesmo cheiro. A diferença, você tem razão, por isso que você estranhou, né, a cor. Mas é a mesma coisa. Mesmo cheiro, tá? Igualzinho. E é um perfume que eu amo mesmo. Gosto demais. Tá mais pra amarelo, o tom. E esse daqui, ó, tá mais pra um marronzinho. Não sei se porque esse aqui tá guardado, né? E esse aqui entrou oxigênio, não sei. Inclusive, isso é o que eu vou fazer. Vou acelerar o uso desse, né? Porque vai que estraga. Eu não quero perder, né? Isso aqui tudo de Unasensis. Pense, nossa. Pra chorar. Até esse final de semana eu tava assistindo uma amiga da gente aqui do YouTube falando, né, sobre perfumes que vence, perfumes que não vence. Que perfume estraga, sim. Que perfume oxida, sim. E eu concordo 100% com tudo que ela falou, tá? Não é data de vencimento. É a forma como a gente acondiciona. E esse meu tava numa prateleira, esse posto. Porque esse daqui, gente, eu comprei antes de ter o canal. Esse perfume aqui. Aí, esse daqui eu comprei um mês depois, mas tava guardado. Mas esse daqui ficava exposto na minha prateleira, tá? Aí, depois que eu comecei o canal, foi que eu comecei a ter cuidado com os perfumes. Pra colocar em locais mais escuros. Que não tem tanta variedade de luz. Que não tem incisão, né, de luz nos perfumes, tá? Então, tá aqui a minha resposta pra você, tá? João, o cheiro tá igualzinho. É um pouco a cor que mudou. Mas, tá valendo, porque tá cheiroso e igualzinho. Tá bom? Então, ó. Beijo pra vocês. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Deus abençoe vocês, tá? Esse é o meu vídeo de hoje. Desculpem a demora. É por isso, gente, que eu evito trazer tudo, né? Que eu usei durante a semana. Porque senão, pá! Seria um vídeo gigante. Tá bom? Tá bom? Tchau!